O que tá acontecendo? Ah, e eu fico na beiradinha também Ah, ah, ah Um pouco de ambientação aí pra entender um pouquinho do jogo Vamos lá Steel Wakes the Deep é um retorno ao gênero de horror em primeira pessoa de The Chinese Room, que criou jogos de sucesso da crítica como Amnesia, A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture e... Dear Esther Tá Você é funcionário de uma plataforma de petróleo lutando pela vida em meio a uma forte tempestade num ambiente perigoso nas águas escuras do gelo do mar do norte. Todas as linhas de comunicação foram cortadas. Não há mais saídas. Só restou encarar o horror desconhecido que subiu a bordo Negócio... Parece ser tenso Vamos começar aqui então essa... Aventura juntos Tá Vamos esconder as dicas Moda de jogo padrão, marcador... Tem português, beleza Vocês vão acompanhar direitinho aí Isso Vamos começar Estou um pouco ansioso pra esse jogo Não sou muito de jogar os gêneros de terror, horror Então... Não sei muito o que esperar Vou ficar quieto pra ouvir agora Fica 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 quieto pra ouvir agora Estou precisando para ouvir agora Fica quieto pra ouvir agora Mal sei o que акку Dane, Brinkins. Eu amo você. Você não vai para sempre. Suze. Jesus, Suze. A garota de Jesus made you a Christmas card. Ah, fuck. Merry fucking Christmas. Nice. I'll be there in a minute, Trois. Well, didn't wait too long or someone will be up with you. Aye. Alright. Já estamos jogando. Vá para a cantina. Então, pelo que deu para entender, talvez, supondo, a gente não tem certeza. Suze, nossa esposa. E temos filhas. Deve ser isso, né? Aqui é a cartinha da Suze. Ah, sorry girls. Temos aqui o cartão de Natal. Cartão de Natal de Kate e Maidy. Deve ser nossas filhas. Uma revista, um livro. Outro cartão ali, que está assinado. Daddy. Ah, dá para ler ali, papai. É. Somos pais das meninas, provavelmente. Provavelmente não, né? Agora já tenho certeza. Beleza. Sem devagar muito. Bora. Temos que ir para a cantina, né? Certamente não é nesses lugares aqui. Mas eu quero fuçar. O que é isso? Tem uma carta dos outros aqui. Ai, corre aí, Trotz. Trotz. Isso se deve ao seu inadmissível fracasso em se reunir com os nossos representantes para discutir relevantes cases de segurança de nossos membros. Insistimos que abra um diálogo conosco para resolver as reclamações pertinentes. Termina. Interessante. Então tá... Uma revolta trabalhista aqui. Esse aqui é o quarto de quem? Campbell. Beleza. O'Connor. Está muito bom aqui, não. Certamente não está um quarto confortável de se morar. Olha. Vazamento. Fecha. Porque eu não sou... Não sou prospiroteiro, não. Henderson. Devia ter voltado para o continente. Voltou para o continente. Beleza. Olha. Esse povo aqui tranca o quarto. Eles escondem alguma coisa. Ais. 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 Se não é uma coisa, é o outro. Você vê esse rig? É uma espécie de chique. É um parque, e nós apenas começamos a fazer isso. F***ing Cadal. E F***ing Renick, cortando cornais. Ei. F***ing de, você é uma espécie de chique, we man. Renick got a letter this morning from the mainland, e ele foi para o Heido ever since. Heard he's gunning for you. Isso é só brilhante. Cristo, eu preciso de uma espécie de smoke. Can't find my lighter anywhere. Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a f***ing lifesaver. I'm going to get breakfast. I'll see you for that tonight. We'll put a wee picture of Renick up in the boat for you. Sounds like a plan. See you. O que é isso? Não pode ver os caras pelado aqui não. Opa. É isso. Passar de costas aqui. Fecha o banheiro. Eu tô cortando o E pra fazer as interações. É o botão do mouse. Que é o quarto do Adair. O que é isso? É pra examinar o quê? Parece o botão de examinar. Não precisa me surpreender. Isso. F***. Hum. Dá pra ver só o quanto ele bebe. Eu subi na mesa. Testa a mesa dos outros, caralho. Encosta a porta. Isso aí. Não, aqui é o banheiro. Fecha. Grant, tá fechado. Opa. Gibson e Dove. Rapaz aqui tá arrumado. Ou os caras curtem o clima de festa ou rolou alguma coisa aqui? Não, não, não. Fecha. O que é isso aqui? Tchai, bastard. Memorando. Aos funcionários de Aberdeen e aos funcionários de alto mar. Devido ao atraso na entrega do campo da beira e a greve em curso, o conselho determinou que nenhum bônus de Natal será distribuído no ano fiscal de 75, 76. Feliz Natal. Bernard Cunningham, presidente. Muciranas. Deixa a gente ser em benefício de Natal. Aqui não abre. Crownstone e Lodon. Fechado. Beleza. Aparentemente, shift corre. Aperte Tab para mostrar o objetivo. Vai para a cantina. Aparece uma bolinha laranja ali. O que é isso aqui? Banheiro, dois chuveiros, acesso ao telhado. Banheiro, chuveiro. Não quero ter que decorar isso, véi. Passar por cima do lixo. Está fechado. Aperte Tab de novo para receber uma dica. Mas estou aqui já. Creel Lounge. Pô, que maneiro, véi. Tem um desenho de bilhar aqui. O que é isso? Nunca vi isso na minha vida? Vamos seguir o objetivo, né? Pelo amor de Deus. Ah, pera. Tem coisinha aqui. Torninho de Dardos. Cadê eu? Eu sou o Cass, né? Eu fui até a semifinal e perdi para o Finlay. Mentira. Não era eu. E aqui. Sala de tripulação, armário, saída para o Convés. Cozinha, cantina, despensa. A gente está indo para a cantina, né? Deque. Cantina. Tem uma galera aqui. Papiar com trots, o Conor do Guibo. Calma aí, calma aí. Pegar a comida primeiro, né? Está com o Rai. Me ajuda, meu mocha. Ado. McCleary! Para o meu ofício. Isso significa agora. Não tão pronto como você está preparado. Agora. No meio da refeição, véi. O sonho do Davy Rennick. Você acha que é o Polis? Não pode ser surpreendido, Cas. Você ouve de Suze. Ela está falando sobre o divórcio. Oh, desculpe, Cas. Suze. Suze. Ela vai virar. Ela vai virar. Não se eu for para a cantina, ela vai virar. Ou, talvez você tenha considerado isso enquanto você estava batendo Billy Chamberlain's head. Não se eu for para a cantina, não se eu for para a cantina. Ela vai virar. Não se eu for para a cantina. Não se eu for para a cantina. Eu vou ver a mão para isso, McCleary. Não se eu for para a cantina. Pera aí, questão de ser preso? A gente tá aqui ilegalmente? A gente tá aqui, tipo, em alto mar, um bagulho... Sei lá. Por isso que a manhã tá brava, então? Porque eu posso ser preso? Tenho a sensação de que ser preso vai ser uma das mulheres com os menores problemas nessa base de petróleo aqui. Cardápio de Natal, coquetel de camarão enroladinho de salsicha, porco espinho de queijo, chester, molhos pro chester, batata assada, tortinhas de jock char, pudim natalino, queijo. Legal. Nosso menu. Tá, falamos com o Roy. Esse cara tá falando também? Aparentemente não. Não somos chegados. Tem esse aqui, Adair. Esse aqui tem ainda pra conversar? Pro direto. Nós vamos pela ordem aqui, velho. Olha, não há escapamento. Há um monte de rigs aqui no final do ano passado, porque esses pratos em Westminster querem suas mãos grubbos no óleo de Escolha. Cristo, não isso de novo. O bairro já está abaixo dos bairros. E o Cadala só vai ter mais de conspiração para ter outros rigs no caminho. Se não tivéssemos a ação industrial, esse lugar... Ah, vamos lá! Se não tivéssemos a ação industrial, esse lugar vai ter mais de uma morta do que já era. Ele é. Ele tem um ponto, Gibbo. Nós estamos com a escalação de escalapeão e as pontões, e a ropa está lá embaixo. Os trabalhadores do mundo se unem. O que você acha, Kaz? Ah, não sei. Só vejo o que afeta o leque. O que você acha que vai manter as luzes? Eu sou eletricista, então. Beleza. Altos papo aqui. Brogy e Rafs. Morreu. Não voltam mais. Morreu. Não voltam mais. Sim. Ajudei pra caramba, ó. O que você acha? O que você acha? Você não é um garoto, meu Cleary. Você não é exatamente um garoto de você, Adair. Eu vou ficar bem. Bem, você não me esqueceu. Você não sabe um garoto de um dia se derrubou a você na face. Eu gostaria de ver você tentar fazer meu trabalho. Você não sabe um garoto de uma espalda de um garoto de cabelo. Cuidado sua boca, McClary. Então, quer dizer que eu aprontei. Tá. Não vou abrir isso aqui, não. Temos aqui o mapinha do lugar também. E isso aqui? Home sweet home. Tá explicando todos os... Eu não vou ler isso agora. Pronto, eu tenho que ir pra cá. Tá. Vou olhar a cozinha aqui. Opa. Tá. Bora pra conversa. Até agora parece interessante. Tô curtindo os diálogos. E também o ambiente até então. Tô um pouco ansioso. Ainda. Vamos ver o que acontece. Vou botar o EPI antes. Ah, que belezinha. Botei o EPI antes de sair. O que acontece? É, eu não vou ver o que acontece. Eu não vou ver o que acontece. É através até o começo do território do Henning. Tem que dar a volta por onde? Tem que dar a volta por onde? Segurar em escadas. Tá. Onde que é? Onde que é? Onde que eu desço, mano? Eu acho que o pó daqui não é uma boa ideia. Tem que lembrar de ver as coisas amarelas. Acho que descer por aqui de novo. Esse parque é a minha única opção, inclusive. Eu posso descer olhando para os lados, isso é interessante. O que temos aqui? Convés, convés inferior, torre, patch, processamento... Tá. Eu preciso de uma mão aqui, caras? McCleary? Não. Eu posso escapar a minha filha por mim mesmo. Não, tudo bem. Tchau, senhor. Falei, suficiente. Você quer transferir aqui, McCleary? Você me dá mais dinheiro. Não, ele gosta. Cleary? Meu office. Não me manda me perguntar de novo. Você está em um melhor estado do dia, não é? Pode ser tudo bem, Caz. Estou acostumado a isso. Nós todos ficamos com isso. Mas eu não sei se eles eles eles. Não promete. Um recado que o carro está em um pouco mais rápido. Ele tira mais rápido, por exemplo. Acabou o carro, cara. É veramente sim. Você está combinando eles. Eu contei da última vez. Escalando as coisas aqui, foda-se. Cargo Royce... Tá, esse aqui é o de... Tá, tá ali. Confundi os elevadores. O Scooby. Dá-me um ataque de heart. Ah, desculpa, cara. Posso me perguntar? Ah, pode-me fazer uma rápida fixa na caixa de cruz de cruz enquanto você está embaixo? Não é, cara. Ah, você é um salvador, irmão. E não deixe o grande homem te derrubar, ok? Obrigado, amigo. É aqui? Desligar... Trocar um fusível... Ué, só isso? Vai subir? Vou... Cruelift. Just lift. Minha. King's Persons. LPS. 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 Que hum... Mas vou abrir noрон, que го operate deck. Ah, tem até os... Os andares aqui. McClary, por que você não está no meu ofício? Um cara chato, maluco. Administração. Deve ser aqui, não. Bem... Deve ser aqui. Entra! Ah, Mr. McClary. So glad you could join me, and sorry to have got you out of bed. Shut the door, and have a seat. No, I'm fine standing. Sip your ass in that chair, you fucking liability. But I don't... I run a tight ship. Do you understand me? A tight ship. Tecnicamente, it's not a ship. Shut your gob, you nerd prick. I'm sick. Sick the fucking book on the U.E. Gulfshanks messing with my operation. That ship might be a meter of yours, but he does not run things around here. I do. Do you understand me? Why don't you just get on there? Don't you answer me back. You might be the height of a ship on shore, McClary. But out here, I am fucking king. And you find a god. You bring the police to my door? To my ring? Look, I can sort this, right? I just need time. Shut it. Clacky gobshite. I'm going here as a man who can make a more positive contribution to this operation than you. Shut it. I'm in a meeting. What? For fuck's sake, Gibbo. I don't care. We're on a schedule. It's a fucking drill. You've got a fucking drill. So drill through it. Yeah. Well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels half. Just fucking do it. Or I'll come down here myself. Trouble with the messes? You're fire. You hear me? Fire. Come on, man. It's only a little bit of trouble with the police. I'm going with the Leke. I keep running things. You said it yourself. Out! Grab my ring! Happy New Year to you too, you c**t. Well, at least Susan will be happy, right? Well... No more running for you guys. So we can move on. Okay, let's move on. Let's go. Let's move on. Rota de evacue. Chegadas. O que é isso? Uh... Sinais. Legal. Legal. Da hora a vista, hein Mano, eu não sei vocês Que susto O que tá acontecendo? Ah, e eu fico na beiradinha também Que bizarra está rolando, véi Oh, Deus, mas você é certo, Pair Two boas e uma boba Agora, olha, Pat Eu prometo, eu vou cuidar de mim Eu tinha um contato com o Ciaran, lembra ele? Você conhece o Billy Chamberlain de lá de volta? Onde me a favor Recon que ele pode suíter o Billy um pouco Come on Have eu ever let you down? No, você perdeu o cake na beira Agora, agora, agora Isso não foi minha culpa Você deixou na beira de Argyle Street Ai, você foi tão blutado, você não lembrava Baking a cã Oh, meus filhos, isso foi antes que a luz do Senhor veio para mim Aqui nós vamos E você, Sr. Macleary Você pode citar e citar tudo o que você quiser Mas talvez se você foi para os Saracens Um pouco mais E o Tabernáculo um pouco mais Então talvez você não vai estar na beira Ei Não, não me olhe Você é o que decidiu Para gastar os próximos meses Trabalhar com esse bambuco Susan Eu prometo, eu prometo Nós vamos fazer isso agora Eu vou, você é melhor Esquisito Morri não Cara, o legal é que eu estava prestes a falar O quanto eu acharia estranho estar em alto mar desse jeito Sem Imagina, você está muito exposto Tá ligado Aí ele vai e cai no mar, mano De uma altura dessa Eu Não vou no lugar desse não Deve pagar muito bem as plataformas Mas eu não iria Sinceramente Não sei vocês, mas eu não iria Pensa, mano Uma área muito desconhecida ainda Ainda mais esse lugar aqui Que tem os horrores malucos Sobrevive ao evento Estou vivo, não sei como Mas estou vivo Ajuda Eu caindo de novo Que diagem é isso aqui, véi? Macleary Macleary Thank Christ Você está bem, você está em cima de seus filhos? O calor está me matando Mas... Sim, sim, eu acho que isso Você conseguiu me sair Você conseguiu o Gregor? Eu consegui você, sim Eu consegui não encontrar o Gregor Eu me desculpe, Cass Jesus Ele não é o único que perdemos Oh, não, não Rass ainda está dentro Ele está trabalhando Ah, Rass é o rapaz que mergulhou Oi Então eu desço Não é que não, né Tá Desculpe, Cass Eu sei que você não está bem ainda Mas eu preciso de sua ajuda As paredes vão te levar para o break Vamos salvar o Raffs Raffs Aonde que é isso? Do lado de lá Ah, descer pelo outro lado Segurar Puxar Isso é isso Come back Ele não está nem seguro agora. O que está errado com o Rafs? Eu não sei, tudo bem? Eu não deveria ser tão ruim. Eu não deveria ter deixado ele ir lá. Eu disse que ia olhar depois dele. Eu estou aqui, Rafs. É o dia de Pro. Eu vou te sair. Há algo ali que eu posso conseguir? Não, não vou conseguir ele. Nós precisamos saber o que está acontecendo no topo. Você vai passar a engenharia. O caminho é bloqueado daqui. Onde está a engenharia daqui? Eu nunca estive fazendo isso antes. A única maneira que você vai chegar lá é ir lá embaixo. Deve haver um caminho mais claro lá. Ok? Eu vou ir lá agora. Deve ter que descer mais. Hum... Esse caminho aqui não estou gostando não. Base da plataforma. Deve ter que descer mais claro. Não é porque não... Tá... Vou ter que meter um pulo aqui. Maravilha. Mais ou o pulo. Cara, não está legal ficar pulando aqui. Vem aqui, véi Não tá legal É? Temos que ir por aqui Essas cores aqui Que... da... 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 Eu... eu... eu posso te ouvir Cards, o que você está fazendo? E aí você vai se apressar a essa. Vem aqui e se vê! O quê? Cards! Vem aqui, antes que ele se despegue! Bebe, e se vê! Jesus... O que é isso? Vem... Louco, tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Ha! Eu não ia mais nem fudendo Nem fudendo Não vou olhar, não vou olhar pra baixo Olhei pra baixo, meu deus. Não, fecha o fogo. Desce a escada. Oh, mais um desse, velho. Não quero, por favor, não. E é assim, tem que pular ali. Olha que legal. Deu certo, deu certo. Não, deu certo. Peraí, eu posso explicar o motivo. Pra segurar quando balança, tem que segurar o botão esquerdo. Pra segurar na escada, tem que segurar o botão direito. Eu troquei os botões. Tipo, soltei o direito e apertei o esquerdo. Parentemente, a gente tem que manter o direito e apertar o esquerdo. Aí, eu caí. Pronto. Agora deu certo. Sobe, meu filho, bora. Mostra, não. Mostra, não. Foi quase depois de você, né? Nossa... Mano, que parkour errado esse aqui, velho. Esse cara tinha que estar no... Como é que chama aquele programa lá? Esqueci. Dos ninja, que eles tem que ficar fazendo aqueles obstáculos lá e os carai. Isso tá amarelo. Por quê? Cheguei? É isso. Chegamos na engenharia. Esse era o caminho mais fácil, o mais difícil. Ah, tava bloqueado no outro caminho. Entrando perna... Perna C. Eu ia ler pernac. Perna C. Rapaziada. Aproveitar que a gente tá aqui... Acabamos de chegar na engenharia. E vou encerrar por aqui o vídeo. No próximo a gente... Anda aqui pela perna C. E o que acontece? Já temos os primeiros indícios dos horrores aqui, né? E já quase morremos umas três vezes. Mas enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aí. Deixa um like, se inscreve. E tamo junto. Até o próximo vídeo de Steel Wakes the Deep. Valeu. Tchau.